Nos últimos anos, eu realizei oito lançamentos de alto impacto no mercado de tecnologia. E grande parte desse impacto foi gerado pela realização de eventos realmente inesquecíveis. Eu juntei experiências de todos esses anos e elenquei as cinco principais pontos que para mim são fundamentais para a criação de um evento de sucesso. Ponto número um, conheça e estude bem o seu público. Afinal, como é possível fazer um lançamento se você não sabe quem vai estar nele? É importante que você conheça os gostos dessas pessoas. Então, o que normalmente eu fazia era criar uma persona, seja uma ou duas, baseado no perfil do público desse lançamento, para começar a pensar em atividades ali para frente que sejam relevantes para ela. Ponto número dois, escolha a data e local de maneira estratégica. Sim, tudo conta. É importante que você entenda que o local, ele precisa te ajudar a transmitir a mensagem que você quer passar nesse evento. E a data também é fundamental para isso. Sabendo já o público do seu evento, entender se aquela data faz sentido para eles. Ponto número três, invista na experiência dos convidados. É claro que o tema principal do evento é o que vai fazer esse convidado ir até o local. Mas o que faz realmente um evento ser inesquecível é a experiência que ele vive ali dentro, não necessariamente o conteúdo passado, mas sim como foi aquele momento e o quão aquele momento mudou a percepção dele das coisas. Quarto ponto, entenda que o evento é uma jornada e cuide do começo, do meio e do fim. É importante que vocês entendam isso, porque o evento ele começa, na verdade, no momento que a pessoa recebe o convite e só termina no final do evento ou então, que é o que eu recomendo, quando você manda alguma pesquisa ou algum agradecimento depois. É importante que vocês entendam que isso é uma jornada e que cuide de cada um desses pontos com a mesma atenção. Ponto número cinco, defina um fluxo simples para facilitar a tomada de decisão no meio do trajeto. A gente sabe que um evento é quase que um organismo vivo. Por mais organização que tenha, as coisas sempre acontecem no dia. É importante, então, que você tenha um fluxo que seja muito fácil e que facilite essa tomada de decisão para que as coisas possam fluir bem no dia do evento. Esses são cinco pontos fundamentais para mim para a criação de eventos de sucesso. Mas já que você ficou até aqui, chegou até aqui nesse vídeo, eu vou te entregar uma dica bônus. A dica bônus é sempre avalie os resultados, aprenda e reaplique no próximo evento. É importante que você converse com as pessoas que estavam nesse evento, entenda o feedback delas, entenda os erros que aconteceram no meio do caminho e anote tudo isso, guarde tudo isso, para que você possa reaplicar numa próxima oportunidade. Se você gostou desse conteúdo e acha que ele pode ser interessante para alguém, marca a pessoa aqui no comentário. E se você quiser guardar para ver esse vídeo depois, é só clicar na bandeirinha para salvar. E aí E aí E aí